Oi, turma do Fantástico! Hoje a gente vai contar uma historinha que começou há 60 anos. Faz tanto tempo que o Cebolinha ainda tinha cabelo, acreditam? Quem vai me ajudar é minha amiga Flávia Sintra. Puxa vida, hein? A Mônica já tá completando 60 anos. Como assim? Ah, essa Mônica? Ou essa, Mônica? É, eu tinha dois anos, né? Trabalhava em casa, então eu tava olhando a Mônica carregando um coelho que eu tinha comprado na feira. Eu lembro do coelho. De vez em quando, ela pequenininha, ela tentava levantar o coelho e fazer alguma coisa com o coelho com as irmãs dela. Bravinha? Não, não era bravinha. Mônica era presente. Presente. Presente em todas. Presente em todas. Na hora que eu via aquela menininha meio dentucinha andando pela casa, eu imaginei que podia ser um personagem forte, que o pessoal ia adorar, como aconteceu. O desenho da personagem Mônica também foi se modificando ao longo dos anos. Lógico, eu aprendi a desenhar melhor com a prática. O cabelo da Mônica era diferente, tinha mais cabelo. O dentinho era um pouquinho maior. Ela, no início do processo, do meu processo de criação, ela era um pouquinho mais violenta. Eu até me arrependo de alguma coisa que eu fiz no começo. Tipo, uma vez ela pôs um tijolo dentro do coelho. Daí eu mandei tirar isso, que é muito violento, né? Há muitos anos, ela não aparece nos gibis batendo em alguém. Ela pode fazer isso com o coelho, mas não está batendo faz tempo já. Achei que era meio demais. Menos coelhadas, mas muito mais amigos vieram com o tempo. A Dorinha, uma pequena fashionista, surgiu de uma conversa com a educadora Dorina Noil há quase 20 anos. Para ela me falar como é que ela vivia, como é que ela enfrentava a barra como cega, como é que ela escolhia a roupa que ela ia vestir. A Milena, que está no gibi desde 2018, nasceu de um bate-papo com várias mulheres. O Jeremias a gente tem faz tempo, nasceu antes da Mônica até. Mas mulheres negras a gente não tinha. E aí as mulheres negras falaram, a gente não se sente representada por vocês. A gente fez um trabalho interno de trazer essas mulheres para cá, para incentivar. É aqui, na Zona Oeste de São Paulo, que trabalham os criadores das histórias que preenchem as páginas de 12 milhões de gibis por ano. Tem vários aí com 40 anos de casa, 50 anos de casa. Aqui a gente brinca, que são os dinossauros. Eu fico até emocionado quando fico olhando, vendo, fazendo o que eu fazia antes sozinho. E aí, com isso, atravessando todas as gerações, que aprenderam a ler, praticamente. Bem, eu fico muito feliz. Realmente, a gente levou para a criançada, em geral, para a família brasileira, a alfabetização facilitada pela história em quadrinhos. Lá em casa, todo mundo gosta, até hoje, né, de fazer vitinho. Inclusive, minha filha, Melissa, né, ela adora também. Em Vinhedo, no interior paulista, o clima pacato lembra o do bairro do Limoeiro, cenário das historinhas. Só não tem a Mônica, mas tem o Mônico. Hoje eu tenho orgulho do meu nome, Mônico. É um nome diferente. E eu gosto de assinar bem, assim, letra de forma mesmo. Mônico, Reis. Não foi sempre assim. Quando eu era criança, eu sofri bastante por causa do nome Mônico. Eu era baixinho, tinha uns dentões bem grandões, assim. E eu era que nem a Mônica, assim, bem nervosinho. Bem nervosinho, brigava com todo mundo. Foi o pai dele, o seu Romeu, que fez o registro no cartório há 39 anos. Na verdade, eu ia registrar como Mônico, homenagem ao meu avô. Como na família já tinha dois primos meus, que já estavam com o mesmo nome do meu avô, aí optamos de colocar Mônico pra homenagear também, né, a turma da Mônica. O que você acha do nome do seu pai, Melissa? Eu acho um nome muito incrível. E o que você acha da Mônica? É a minha personagem preferida. Eu adoro. Você adora, Mônica? A Melissa completou oito anos. Já a Mônica dos jibis... Ela vai fazer sempre sete, né? Ela sempre, todo ano, faz aniversário dos sete anos. Mas, assim, a primeira Mônica que eu lembro é da Mônica. Na televisão foram os primeiros desenhos nos anos 60. Aí depois, em 70, lançou a primeira revista. Depois, em 80, lançamos um longa-metragem. Outra coisa que, pra mim, é fundamental e fenomenal é a Mônica Toy. Que a gente fez, quando a Mônica fez 50 anos, e fez para esse universo de internet, de redes sociais. E ela é internacional, porque não tem fala, não tem língua, ela é só movimentação. Mas, quando quer, a Mônica sabe falar inglês, francês, italiano, mandarim. E nesse Mônica Verso, tem versões em várias idades. Bebê, crescidinha, pré-adolescente, jovem. Agora, eu quero criar a turma da Mônica adulta e, em seguida, a turma da Mônica idosa. Não estamos jogando bola mais. Agora, vamos jogar o quê? Vamos jogar bocha, de repente, né? Também não dá pra esquecer da Mônica de carne e osso dos filmes e da série. Quando foi que isso se encolheu? E, como não falar das variantes, digamos, extra-oficiais? Dos muros das Escolinhas do Brasil aos memes. Ela tá em todas. Tcharam! Ai, não acredito. Você gostou? Que demais! A gente ficou linda! Foram 60 anos incríveis! Agora, com licença, que eu vou curtir a minha festa de aniversário. Aliás, alguém viu o Sansão por aí? Cebolinha!